Hum, você tem o dublador de Araque? Sim. Você quer mais um aumento? Em menos de dois anos. Eu pago pra você mais que o salário mínimo. Eu pago oitocentos reais. Não tá bom, Evan? É muito pouco. O senhor me paga muito pouco. Muito pouco. Ai, Evan, você é como os demais brasileiros. Só vive chorando. Bem, eu vou ver o que eu posso fazer.